Fala galera do YouTube, beleza? Tinho do canal Tinho Gamer Galera, fazer o vídeo aqui Liberação de crianças, gases de carvão With Tower Do distrito de Sochowark Tinho do canal Tinho Não sei por que não está dando para chamar Ainda falta 2 O velho Bill não vai terminar Quando tiver acabado por você É minha avó Vai estar ele Pronto para atirar Nós temos de novo Tá melhor Quando tiver acabado por você Depois para atirar Vamos cortar esse rosto punido? Que perda de tempo! Eu deveria ter dito isso! Meio rosto! Ele põe isso! Muito ajude! Você acalte! Obrigado, senhor! Estou aqui, se precisar de mim, Jacob. Você sabe, Jacob? O que você tem que fazer? Vou descobrir onde enterrarão você e vou dançar na sua cota. Não tem mais tanta coragem, não é? Vai ficar tudo bem. Muito obrigada. Parece que ele está no bom. Estreve ele! Estreve ele! Estreve ele! O maldito daqui! Pegue ele! Estreve ele! O que é isso? Você não é tão ruim, senhor Ah, sabe, já imaginei Pode correr Não 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 Eu não esse bagulho, se eu pergunte mais líder da gangue eliminada não vai em lugar nenhum aaaah, droga que droga mas eu acho que mesmo morrendo ali a a dona da área fica morrendo é eliminada deixa eu ver octavia plume eliminada é isso ai é isso ai galerinha quem gostou do vídeo dá um like e até a próxima valeu é isso ai